Estamos iniciando mais uma aula de Photoscape E nós iremos aprender nesta aula A como colocar uma sombra degradê Numa foto por exemplo Então eu vou abrir aqui o editor E aqui eu vou localizar uma imagem E a imagem você pode localizar aqui na sua área de trabalho Onde você guarda as suas imagens No meu caso aqui eu vou para a área de trabalho Eu deixei aqui, a imagem é essa aqui Então o que nós vamos fazer? Nós vamos clicar agora em brilho, cor E vamos fazer assim Aqui eu vou colocar 5 Aqui eu vou colocar 0.10 Então é a posição 5 Gama brilho 0.10 Brilho 100 E contraste Menos 100 Então deu esse Cilímetro assim cinza Eu vou clicar em ok Agora eu vou clicar em filtro E vou em colorir A ver se eu acho aqui Melhor Desculpe Eu vou clicar aqui em brilho, cor E vou colorir E aí vou localizar uma cor Essa cor aqui O que ocorre agora? Agora eu vou em filtro E vou em gradiente linear Então gradiente linear Vou escolher a outra cor aqui A outra cor Que é para dar um destaque aí Vamos ver se a cor aqui Meio que Meio que alaranjada Então nós vamos aqui Continuar ainda no gradiente Linear Para poder mexer aqui Nessa parte aqui Ficou legal aqui Deixa 120 aqui Tá bom Correto é deixar É 90 Por que 90? Porque aí fica Meio a meio Se aqui dá 180 Eu deixando 90 aqui Fica meio a meio Tá? É As cores Ficam como se estivesse dividido Certo? Vou deixar aqui 70 aqui Fica legal desse jeito aqui Então eu vou colocar Vou colocar De cima para baixo mesmo E vou clicar ok agora Agora eu vou aqui em objeto Eu vou aqui ó Em fotografia E vou localizar a mesma imagem A mesma Que ela vai ficar aí em cima Ok? E aí você vai clicar em cima da imagem E você vai Redimensionar ela Para ficar mais ou menos assim ó Tá? Vou só aumentar um pouquinho aqui Vou ficar com a sobra assim Meio que degradê Tá? Vou fazer a fusão dos objetos Fusão da foto com os objetos Melhor dizendo Ficou ok Eu vou salvar agora E eu vou salvar aqui E É Vou colocar o nome aqui Foto E vou salvar na área de trabalho Tá? Foto PNG Hora de trabalho Eu vou olhar aqui Como é que está na área de trabalho agora Então olha só Tá aqui A imagem da bolsa Com a sobra Em gradiente Até a próxima aula